Ei, meditar, gangue, terra e nossa, city Então demorou, entra no clima, sente adrenalina, aumenta a batida do seu coração Passo a brisa, os que me rodeiam, transmito na letra, estigo emoção Agressividade, instituto e favela, imercialente na mente penetra Cês tão achando que vai golear, mas a virada é gol de bicicleta Me chame de anjo, me chame de cão, ou talvez até de pastor alemão Então me comparei tipo um pitbull, cresceu sem amor e ficou violenta Agora cê sabe porque sou assim, observo tudo ligeiro e atento Será que ela quer algo? Mas cadê são? Apenas um joguinho de sedução Se foda se você também não sou tudo, fica de charminho, canil é gredão, porra Meu coração tá congelado, frio igual tempo de chuva Acalmava até com um abraço, coração que só tortura sobre o seu egoísmo Quero que o anjo se foda, mas não tiro sua razão, apesar de ser uma cachorra Quero ouro, quero grana, quero você na minha cama Quero fazer tu gozar, só não fale que me ama, não se engana, não reclama Se eu mudar minha expressão, porque o amor se acaba depois da ejaculação Já amei, já fui amado e ao mesmo tempo enganado Conclusão que o amor só existe para os sábios Sempre tem desigualdade, inveja por vaidade Não tenho culpa se a fama é de sabotar Tchufac Pac, 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 não tenho culpa se a fama é de sabotar Tchufac Minha presença é notada e eles ficam sufocados Gangsters de natureza por elas, focalizado Nem se embeleza o aliado, na moral é tudo puta Queria ver se não fosse o carro e roupa que nós usa Comédia, playboy, altário, faz letra e acha que é rap Nasceu e viveu no luxo de comida até as vestes Cês pra mim não é nordeste, cada um que me aparece No rap não tem mensagem a não ser da internet Se queriam, conseguiram, despertaram a minha fúria Aguardei o meu retorno, flecha do chão se perfura Não piso na sua cabeça, eu deixo a dor de cabeça Eu sou bandido de gangue que os seus pais não aceitam Foda-se o que eles pensam, sobre a minha indiferença Desse meu agitra aqui no que os tiram a paciência Com vicia realeza, sou clima da natureza Meu rap é igual a flecha gravada na sua cabeça Com vicia realeza, sou clima da natureza Cada letra é uma flecha gravada na sua cabeça Gravada na sua cabeça